Oi pessoal do Gastro, eu sou o Luiz do Amigos Sertanejos Estou dando uma de chef hoje, brincando aqui com vocês Hoje eu vou fazer um prato bem simples, que eu costumo fazer com meus amigos Pelo menos uma vez por semana a gente brinca de fazer um prato diferente E hoje pra vocês fazer uma coisa bem simples, que é um risoto de camarão Vou botar um pouquinho de alho também, já trouxe ele pronto também pra facilitar a minha vida E vou botar logo o mix de pimentão O verde, o ponto vermelho e o amarelo Depois de dourar a cebola, colocar o pimentão, a fogada rápida no camarão E como dizem as portugueses, deixar arrefecer depois, pra colocar no riso Mas a fogada... Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto